o 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 César Aureliano, vamos para lá, sem dúvida, do mestre, né, que está no céu, que foi esse o ano passado, né, auxílio de Freitas, vamos para lá também, com a da Liga da Chance do Esporte, ontem a posse do Edivaldo Márcio, e vamos dar um trechinho para a galera, vamos bater um papo, sem dúvida, também de Cruzeiro, de Atlético, vamos trazer as novidades dos clubes, do coração dos mineiros, do Cruzeiro, do Atlético, sem dúvida, meu amigo José Antônio Luiz Filho, é, daqui a pouquinho tem um noticiário do Cruzeiro, meu amigo Márcio Rosa, curtindo feiras, daqui a pouquinho tem um noticiário do Galão na Massa, acham fácil? Quer mais? Daqui a pouquinho tem mais Giro Esportivo, em nome de Prefeitura de Araxá, CBMM, e está no ar o programa de esporte da sua cidade, a TV Araxá está no ar, o Giro Esportivo, muito bom dia, vamos girar o esporte, um minutinho, estamos lá. Sabe por que Araxá tem notas na educação fundamental acima da média do país? É porque a Prefeitura de Araxá não para de investir na capacitação dos servidores e garante educação em tempo integral para milhares de crianças. Mantém equipes permanentes de manutenção e reparo nas escolas, investe na qualidade da merenda escolar e fornece até cinco refeições por dia. Em apenas três anos, inaugurou três escolas de ensino infantil e fundamental, além de cinco CEMEIs que recebem crianças a partir de três meses de idade. E mais quatro novas escolas serão entregues em dois mil e vinte. E sabe como tudo isso é possível? Com trabalho, eficiência e respeito ao seu dinheiro. Você pode não acreditar, mas existe uma fórmula para ser feliz. Primeiro elemento, o sorriso. Tudo fica melhor quando a gente decide sorrir para a vida. Acrescente natureza nos seus dias, mas não se esqueça de que ela precisa sempre vir acompanhada de respeito. Você vai precisar de energia para a fórmula dar certo. É aí que entra a saúde. Para a felicidade durar, distribua oportunidades. Agora, com muito cuidado, inclua o futuro. A gente é mais feliz quando cuida do amanhã. E para tudo ficar perfeito, coloque aqui a sua terra. Você vai ver que a maior felicidade que existe é estar no lugar que ama. Feliz dois mil e vinte, Araxá. A CBMM tem orgulho de fazer parte desta terra. Grande abraço, Karina Bez Alvim. Tamo junto, Juliana Esporte. Galera da CBMM. O meu professor, como é que você tá? Léo Cacheta. Dudu. Grande abraço, rapaziada. A gente tá curtindo o almoço aí. Cê mesmo, irmã. Grande abraço, gente de Finiça. PH. Galera da CBMM. Tamo junto aí. Almoçando tranquilo, né? Curte aí o programa GESPORTIMO NOVIVASSO. Confira a hora certa. Onze horas, quarenta e dois minutos. Vamos girar o esporte em Minas Gerais. Vamos trazer o noticiário do Cruzeiro, que apresentou mais um nome. O Machado, confira aí. E também o Alexandre Jesus. Sua vinda pro Cruzeiro, teve uma certa demora pra esse acerto. O que que realmente aconteceu e agora a sua chegada ao Cruzeiro, como é que você tá recebendo agora essa nova oportunidade? Primeiramente, boa tarde a todos. Meu empresário conversou comigo, né? Diz que tinha a possibilidade de eu vir pro Cruzeiro, né? E eu não podia deixar de negar esse pedido, né? Porque é um clube que tem uma camisa pesada, uma história com muitos títulos, né? Uma história gloriosa. Então, eu me sinto muito honrado e muito feliz de vestir essa camisa. Chegando com a confiança do Adilson, que consultou o Renato sobre a sua situação pra montar o elenco. Como é que é pra você ter a confiança do técnico, já tendo sido indicado antes? Importante, né? A gente chega com mais confiança, né? E chegar assim... Fui bem recebido pelo grupo. É difícil hoje se adaptar, né? Rapidamente. Então, o Edilson, como eu já joguei com o Edilson, o Edilson me recebeu muito bem, me apresentou pro pessoal. O Manuel também já me conhecia. Então, tô muito feliz e espero que esse ano aí a gente possa colher muitos frutos lá na frente. Você completou recentemente 24 anos. Como é que é jogar com essa garotada que o Cruzeiro tem colocado em campo nesse momento de reconstrução? Olha, eu acho que pra mim é tranquilo, porque, querendo ou não, também sou muito novo, né? Fiz 24 anos segunda-feira. Então, eu acho importante também essa mesclagem da juventude com a experiência, né? Tem jogadores aí que ficaram pra contribuir, né? E eu não sou diferente, tô chegando pra contribuir, né? Espero dar o meu máximo e com muita vontade, com muita determinação, trabalhar forte pra colocar o Cruzeiro no seu devido lugar, que é na elite do futebol. Ah, ele deposita muita confiança em nós, né? Falou que a gente tem talento, nós estávamos aqui, não é por acaso. Graças a Deus, ele deu muita confiança pra gente, então nós entramos em campo tranquilos, sabendo o que nós temos que fazer ser feito. Graças a Deus, deu certo. Você que o Jadon com o Jadon, você gostou muito de jogar um jogo, só você a gente vai perder a jogada, né? Aham. Você tem pra ajudar, tem o... E jogou também o Thiago, com o Jadons. E agora, eu joguei no ataque com o Thiago, mas era bem�ante, jogando muito tempo junto. Graças a Deus, deu certo também, né? Pode disputar um dos dois, mas vai dar tudo certo, que os dois também tem um gol, tem a característica rápida, mas se Deus quiser vai dar tudo certo. É muito bom estar a torcida apoiando a gente. Está aí a apresentação do Machado e sem dúvida os garotos abaixo do Alexandre Jesus, e que bolasso que fez esse Tiago, meu amigo Flávio Marques, Jack Santos, Tiago Rodrigo, com o Tiro do Programa de Esportivo Alvibaço, confira a hora certa, 11h46, vamos trazer o José Wellison. Tema novo, onde o professor pôde utilizar três volantes ali dentro do meio de campo, então, onde você falou que a gente pôde atuar na primeira parte do primeiro tempo bem, onde a gente estava com um pouco mais de fôlego, né? Então, a gente procura sempre absorver o máximo possível que o professor tem passado para a gente no dia a dia, apesar que foi pouco dia, mas a gente absorveu bastante coisas já que ele tem passado para a gente, e a gente procura a cada dia estar evoluindo daquilo que ele está passando, impondo para a gente poder absorver e colocar em prática para poder estar ajudando a equipe o mais rápido possível. Cara, é o que eu já percebi muito dele, que ele gosta de um time bem organizado, um time que tem um padrão de jogo, né? Que faça várias jogadas combinadas, que a gente vem treinando no dia a dia, e também que ele cobra bastante para a gente poder estar fazendo essa jogada e é uma função nova que a gente vem atuando, né? Como eu falei, de três volantes no meio de campo, então, a gente espera poder sugar tudo aquilo que ele tem passado para a gente no dia a dia e poder estar colocando em prática, como eu falei, porque são coisas novas, são situações diferentes e a gente espera estar sempre aprendendo cada dia mais com ele. Então, a gente não está no nosso nível ideal de competição, então, a gente espera cada dia mais estar evoluindo, estar crescendo taticamente, fisicamente, porque a gente sabe que foi um mês de férias, né? Então, a gente, foi esses poucos dias de trabalho, a gente espera estar evoluindo cada vez mais sobre essa situação que ele vem passando para a gente e, como eu falei, procurar entender tudo isso que ele vem passando para a gente, trabalho novo e a gente se dedicar o máximo possível para poder colocar o mais rápido possível em prática. Beleza, está aí no Júlio Esportivo, noticiário da capital mineira, grande abraço a galera que curte o Júlio Esportivo, ao vivasso, vamos trazer já já, um minutinho, o noticiário da cidade de Araxá em destaque, sem dúvida, o prêmio de futebol Araxá vem, o jogo Santa em Vila, Vila e Santa, quem ganha? Estão querendo carimbar a faixa do Vila Nova aí, hein? Grande abraço, Júlio Esportivo, meu amigo Zé Humberto, grande abraço, e vamos falar também de Liga Araxá e Desportivo, e isso aí, vamos falar de Alcindo e Freitas com Caio César Orelhano. Dentro de um minutinho, em nome de Cinta, Sindicato Forte, grande abraço, Roberto Sindicato, meu amigo. Ué, o Curingão chegou, estreou, meteu quatro, não é maior ele não, quer mais? Vamos já, um minutinho, estamos de volta, Super Lava Jato e Conect na área. Estão atravessando por um momento de grandes mudanças, né? Nós ficamos felizes por ter um araxaense, era um grande sonho de toda a comunidade de Araxá. Já tem um governador de Araxá e agora nós temos cidades próximas aqui, já tiveram oportunidade de ter o governador, cresceram muito em função disso, e esse é o nosso momento, um momento bom, que vai melhorar a nossa cidade, melhorar mais ainda. O nosso relacionamento com o prefeito é muito bom, é uma relação de cordialidade, de troca de experiência, com quem a gente aprende muito também no dia a dia, e vamos fazer um bom trabalho em comum. Atualmente disponibilizados, como convenções coletivas, assistência odontológica com três profissionais, atendendo todos os dias, assistência médica, mais de mil metros quadrados de área de lazer, disponibilizados para festas de confraternização, assistência jurídica trabalhistas. Nosso sindicato tem uma história, uma história de muitas lutas e muitas vitórias. Tem um valioso acervo de realização, construído com determinação e coragem por todos os seus componentes. É super, é super, é super, Lava Jato, 12 anos com você. A fã, inserando, colhendo, o seu caralho. Tope de linha, é aquilo que eu sou pela Lava Jato. Avinha também é 775, e a Lava Jato, depois de 3 PBA, 4 Péu, 50 direção. Não, Fernando, é super, Lava Jato, 12 anos com você. A Lava Jato, 12 anos com você. Beleza de volta do Estúdio TVNachá.com.br Grande abraço, meu amigo Landerson, grande abraço, Fabrício, Fabrício, você não põe ontem dar uma degustada, não? O salgadinho do Edvaldo Márcio, é, não é fácil não. Estamos lá na área, cobrindo, sem dúvida, a Liga da X, fala, Liga da X, fala aí, Edvaldo Márcio. Agradecer a ideia, agradecer os artes, convidem o pessoal, alguns artes estão aí presentes, os meus artes, os representantes aí da Liga, a Enel, que está aí como secretário, que passou o ano todo aqui trabalhando, agradecer também, agradecer o Adolfo, que está aqui representando a Câmara, nós convidamos também o pessoal da secretaria, mas minha turma, não aconteceu, agradecer o pessoal da imprensa, o Rangel, mas o Caio, e do mais, é aquilo que a gente já falou, agora é trabalhar, vamos trabalhar, vamos fazer o que é certo, fazer as coisas com transparência, porque acima de tudo, eu não coloquei o meu nome nisso aqui, para eu poder sair daqui, porque ele surge, ele vai sair daqui igualzinha, ele entrou, limpinho, entendeu? Então, vamos fazer o que é correto, e se fizer o que é correto, vai dar tudo certo. Eu agradecer, então, cada um de vocês, vamos precisar de mim, precisar de nós, a gente da Liga, nós estamos prontinho para ajudar, igualzinho que foi o ano passado, não vai lhe dar nada, tá? Pode contar mesmo aí, e obrigado a vocês todos aí pela presença, né? Parabéns, rapaz. Tá aí o Edvaldo Márcio, falando certinho, tá certo, o negócio tem que ter transparência, o futebol só cresce, nós estamos vendo, nós temos aí vários campeonatos, tem patrocínio, um grande campeonato, parte de Minas, você vê aí, qual campeonato regional, e Araxá, por que não? Então, né? Vamos, sem dúvida, resgatar em todas as formas o futebol da cidade de Araxá, principalmente o futebol amador. Parabéns, Edvaldo, parabéns, Melete, ao lado dele, toda a equipe da Liga Araxana das Esportes, estamos juntos lá. Vamos trazer agora, falar de prêmio futebol Araxá, meu amigo Wilton Borges, acontece no dia 31, e sem dúvida, quem não quer tá, né? Levar um canequinho pra casa, meu amigo Gerson Isaac, meu amigo Zão Berto, que são os dois, próxima atração, né? Além do Caio César, que falar de Alcino e Freitas. Um minutinho, eu tô de volta. Fique girando o esporte em nome de Prefeitura de Araxá. O futuro é agora, a educação sempre. Sabe por que Araxá tem notas na educação fundamental acima da média do país? É porque a Prefeitura de Araxá não para de investir na capacitação dos servidores e garante educação em tempo integral para milhares de crianças. Mantenha equipes permanentes de manutenção e reparo nas escolas. Investe na qualidade da merenda escolar e fornece até cinco refeições por dia. Em apenas três anos, inaugurou três escolas de ensino infantil e fundamental. Além de cinco e-mails que recebem crianças a partir de três meses de idade. E mais quatro novas escolas serão entregues em 2020. E sabe como tudo isso é possível? Com trabalho, eficiência e respeito ao seu dinheiro. Beleza de voto, isso não deverá achar ponto. Vamos bater um papo com o amigo. O cara é o cabelinho. Gelson Isaac, sem dúvida. Sensacional, meu parceiro, hein? Tá bonito na foto desse menino. Fala aí! Sem dúvida esse grande clássico entre Santa e Vila. Vila e Santa. Eu acho que não tem favorito não. Mas que o Gelson quer carimbar a faxina do Vila de 2019. Ele quer. Vamos lá. Falando com o Gelson Isaac, sendo um dos comandantes do Santa Terezinha. E um grande clássico domingo acontece no estádio Fausto Alvim, diante do Vila. A equipe já vem com contratações novas? Ou tem a base do ano 2019? Boa noite, Angel. O Santa Terezinha, assim, houve uma apelida de alguns atletas. Tem alguns atletas que o Santa não vai contar mais para 2020. Então tem alguns atletas que a gente já está em negociação para 2020. Esses atletas foram convidados, estão lá participando com nós. Mas a base de 2019 continuou com a gente para 2020. É, um jogo difícil que a equipe do Vila, que eu sei até o momento, mantém a equipe do ano passado. E a gente está em reformulação. Até a gente não ia participar desse campeonato. A gente foi convidado aí com a desistência da máfia. Então, assim, é uma vitrine, um campeonato onde estão os campeões de Araxá, de 2019. Então a gente viu isso aí como uma vitrine. Então a gente já estava em conversa com alguns atletas, convidou para a conheça, está participando com a gente, eles concordaram que está participando, e a gente vamos para o choque. Sabendo a qualidade da equipe do Vila, nada é o campeão amador de 2019. Vamos com os pés no chão, vamos jogar, e até mesmo avaliar as atletas que a gente está negociando. E clássico é clássico, né? Não tem... Fala assim, é jogo fácil. É, não é jogo fácil. Santo e Vila, eles são rivais dentro de campo, mas a gente respeita demais. Tem uma amizade muito boa com o Zé, a gente é um parceiro, eu preciso dele. Ele está sempre à disposição de me ajudar, ele precisa de mim, a gente está de portas abertas com ele. Mas dentro de campo, a gente entra para ganhar. É tipo... Beleza, está aí o Gelson Isaac, já, já, o Zé Humberto, sem gol, igual a falar aqui. Eu queria sempre falar que é um orgulho ter jogado futebol, jogado no Santrezinha, jogado no Vila Nova, e sem dúvida eu vou fazer esse programa de esportivo para trazer... Se naquela época que eu jogava bola, cara, há uns anos atrás, né? Há muitos anos atrás, a gente não tinha um programa, tinha só o pessoal de rádio, meu amigo José Antônio Linsílio, nós tínhamos do outro lado também a Rádio Cidade, uma equipe dela. Ele, sem dúvida, tocava todo o movimento. E hoje é um orgulho fazer essa parte hoje no futebol da cidade de Araxá, na região, das transmissões ao vivo. Estaremos transmitindo Copa Mapago 2020 e Campeonato Amador, Ruralão, sempre trazendo em foco a cidade de Araxá. Isso é um orgulho para mim, sem dúvida, com certeza, mostrar você. Não é, meu amigo? O Flávio Marques fez um golaço, sem dúvida, no último jogo, agora no Fausto Alvim, entre Dínamo e Felca Rio, né? Então, isso que é gostoso, você mostrar os artistas do espetáculo que são vocês. Beleza? Fala aí, meu amigo, Zé Humberto, sem dúvida, será que vão carimbar a faixa do Vila? Ou o Zé Humberto disse que o time pode deixar, não? Giro esportivo da sexta-feira, sem dúvida, falar de clássico, clássico Vila e Santa, Santa e Vila, mas o Vila vem para ganhar, sem dúvida, manter seu título, e lógico, o título campeão importante de 2019, a equipe muito poesa, e se manteve a base, né? Tem mais contratação, Zé? Não, é, a gente está conseguindo manter a base, né? Se hoje, o Sertem Codida, se eu mais me lembro, a gente lá, a gente pro Gê saiu, é hoje o Sertem Codida, e vou anunciar mais tarde, que ele comunicou ao pessoal do Internacional, e a gente está fazendo, procurando fazer mais as duas contratações pontuais, né? Devido a não ter saído de ninguém, eu acho que isso é um grande recurso para o Vila, não. Com certeza, a equipe que se manteve campeã, se mantém unida, né? Para a disputa da temporada 2020, e esse troféu, o Futebol Araxá, sem dúvida, é o primeiro troféu, e quem não quer caimbar a faixa do Vila? Não, né? Então, eu estava conversando com os jogadores, essa semana inteira, tudo, é um time, ano passado, a gente, foi por fora, correu por fora, agora, esse ano, eu tenho certeza que a equipe vai ser popular, ser batido ao Vila, então, eu tenho que dar parabéns, os atletas, saberem tudo, fazem um grande papel, em 2020, a gente quer ter grandes alegrias de novo. E falando de Liga Araxá da Esporte, essa mudança na Liga, né? Com a eleição do Edivaldo Márcio, qual a opinião do Vila Nova? O Vila, assim, eu sempre tive muita tranquilidade na Liga, eu dava o trabalho do Banerlão, eu sempre falo, eu tinha muita confiança nele, eu só tive muito entendimento, o Vila não tem nada reclamado, o trabalho que foi bem-vindo também. O Edivaldo, a gente veio há 100 minutos dentro, eu já fui diretor comigo na Liga Nova, foi atleta de Vila, então, depois dessa coisa, a gente vestiu a camisa junto com ele, que eu acho que a gente é uma aposta boa, que é uma pessoa que gosta do esporte. A gente tem que procurar, estar junto com a gente, quem gosta do esporte. Você mexer com quem não gosta, não vai adiantar nada não. Isso aí, para fechar, Santa e Vila, Vila e Santa, Clássico, não tem favorito. E aí? Não, é um jogo difícil, a gente sabe disso, né? Preparar a vida toda, foi assim mesmo. Então, domingo é outro jogo, vamos começar de novo, esperar, fazer uma grande, então, uma grande manhã, para a gente fazer uma grande partida, se Deus quiser, ser ganhador do jogo domingo. Aí o Zé Humberto. E aí, Clássico, não tem favorito? Bom, nós temos um detalhe, que são as chuvas, né? Então, o gramado falso ao vim, está bem encharcado, então, tem essa possibilidade de não ter o jogo no domingo, nove e meia da manhã. Opinião minha, né? Vamos aguardar o São Pedro, liberar aí, porque a liberação da Liga, na chance da esposa, está ok, liberação também, né? Para arbitragem, lógico, né? Liberação da Secretaria de Esporte, meu amigo é, Dio Souza, também está ok, mas a liberação de São Pedro, vai ter que conversar com ele até domingo, para que o campo se recupere, para o jogo, senão, infelizmente, não teremos o jogo, mas vamos torcer para ter mais um grande clássico, no posto ao vim. Beleza, galera? Um minutinho, eu trago o Caio César, mesmo para falar, sem dúvida, de Alcindio Freitas, sem saudade, hein? do nosso amigo Auxílio Freitas, o mestre da comunicação, na cidade de Araxá, tem, é, aos 77 anos, com a vitalidade que ele tinha, cara, que alegria, né? Quem dera, senão vamos chegar lá, né? Meu amigo Caio César, meu amigo Rodrigo Apollinar, grande abraço, imperador do Vasco, né? Imperador tendo, pra mesmo no Vasco, não sei que é imperador não, mas tudo bem, né? Você quer ter conotação de imperador, mas de imperador na sua casa lá, não é você não, é a Keila, viu? é imperatriz, grande abraço, Rodriguinho e a Keila, e o Rodriguinho, Júnior, né? Tamo junto, um minutinho, vamos trazer, em nome de CBMM, já já cai o César Relâmpico, pra falar, sem dúvida, de Alcindio Freitas, a saudade vai virar livro. Você pode não acreditar, mas existe uma fórmula pra ser feliz. Primeiro elemento, o sorriso. Tudo fica melhor, quando a gente decide sorrir pra vida. Acrescente natureza, nos seus dias, mas não se esqueça, de que ela precisa sempre vir acompanhada, de respeito. Você vai precisar, de energia, pra fórmula dar certo. É aí que entra, a saúde. Para a felicidade durar, distribua oportunidades. Agora, com muito cuidado, inclua o futuro. A gente é mais feliz, quando cuida do amanhã. E pra tudo ficar perfeito, coloque aqui a sua terra. Você vai ver que a maior felicidade que existe, é estar no lugar que ama. Feliz 2020, Araxá. A CBMM tem orgulho de fazer parte desta terra. Beleza, a Gira Esportiva de volta, meio-dia e dois minutos, na cidade mais linda do mundo, na minha, na sua, nossa, né, Rodrigo Polinari. Grande abraço, estamos juntos aqui na cidade de Araxá, transmissão ao vivo, tvraxá.com.br, o canal do esporte. Vamos lá, trazer o Caio César, falando, sem dúvida, do mestre, ao sininho de frente. Um abraço, um abraço pra galera que se liga na TV Araxá, a TV mais gostosa da internet, pra falar um pouquinho da notícia que nós publicamos já esta semana, pelo site, na partida do esporte, que fala do lançamento do livro do nosso companheiro Alcinho de Freitas, que faleceu em agosto passado, aos 17 anos, e que ainda deixa saudades no meio do futebol de Araxá. Seja ele futebol amador, seja ele futebol do Araxá Esporte, ele era muito identificado com essa história, fazia muitas crônicas lá pro jornal interação, que era o veículo que ele estava até agosto do ano passado, inclusive as últimas colunas na Géu e a Bíblia da TV Araxá eram escritas, eram escritas com a ajuda do irmão dele de São Paulo, o João Freitas. Então, é uma homenagem belíssima pra falar mais sobre o futebol araxáense através de crônicas, né? O Alcinho de Freitas, ele era uma memória viva do nosso futebol de Araxá. O lançamento será no dia 21 de março, em horário a ser definido, mas o local do lançamento será no Teatro Municipal. É uma homenagem justa, já que ao sumo de feitas, ele, na meia dos campos, ele fazia mais do que ele gostava, que era contar histórias e relatar os principais fatos do nosso futebol de Araxá. Tá certo, Nangel, um grande abraço e ele se envia aí nos campos do futebol Amador do Galão, já que 2020 tem muita bola rolando aqui em Araxá. Tchau, Nangel, um grande abraço. Tá aí o Caião falando de Alcinho de Freitas, a memória viva que estavam aqui junto de nós, sem dúvida. Eu acho que a gente pensou, a opinião é minha. Ah, vamos homenagear um ente querido que passou, eu acho importante também, mas eu acho mais importante ainda você homenagear hoje, nós temos aí, vou citar alguns nomes, José Antônio Luiz Filho, o bolso sagrado do rádio, vamos lá, o Márcio Rosa, sem dúvida, que aprendeu com o José Antônio, eu também aprendo com o José Antônio, você tem aí várias pessoas de nomes na cidade de Araxá que tem que ser homenageado. Nós temos aí no futebol, Araxá vai homenagear meu amigo Hunan, que foi meu treinador também do Santezinha quando eu fui campeão ao lado do Giovanni Piori, do Fininho, Paulinho Boruta, e muitos outros. Que alegria, você vê isso, uma homenagem em vida, mas eu sei que é uma homenagem póstuma, a pessoa é importante, mas vamos homenagear as pessoas em vida, também, vamos dar valor nas pessoas que tem, sem dúvida, a história no esporte na cidade de Araxá. Eu gosto muito de ver essas homenagens, entendeu? Nós tivemos aí dois prêmios, homenageando, sem dúvida, o Jorge Ostaco homenageou o teu troféu Moraes, quase 66 pessoas, e veio o Wilton Borges no dia 31, transmissão ao vivo no TV Araxá, nós estamos prestigiando também o futebol, o prêmio de futebol Araxá do meu amigo, o Wilton Borges, já homenageando mais 44, isso que é gostoso, homenagear essas pessoas do esporte, que fazem o esporte na cidade, entendeu? Um grande abraço, meu amigo Odilon Conhe, grande abraço, meu querido, tamo junto, girando o esporte, quem vai na sua casa? É a Débora, tudo bem, girando o esporte na cidade, em Minas e no Brasil, o dia de esporte, 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 valeu!